Tudo bem com você? Hoje no Cozinhando com a Lili eu trago pra vocês um frango frito simples e fácil de se fazer. Eu gosto do meu frango assim, tá? Bem moreninho, mas aí fica a critério de vocês, tá? Eu gosto do meu assim. Gente, depois que eu comecei a fazer esse frango frito assim, sabe? Eu fiquei apaixonada, né? E ele fica bem cozidinho por dentro. Olha isso. Né? Então, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer essa delícia de frango. Vem comigo. Olá, meus náticos. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um frango frito diferente. Vai sair barulho de fundo de serra porque o meu vizinho tá trabalhando, tá? E eu comprei aquele frango aça fácil e eu me esqueci que ele já vem temperado, tá? Mas o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei um pouquinho daquele meu temperinho de alho e cebola, tá? Porque eu gosto muito de temperar frango com ele. Aqui coloquei uma colherzinha. Coloquei duas colheres de molho barbecue que eu gosto muito também, né? De fazer os meus temperinhos de carne, frango com bom molho barbecue. E coloquei uma pitadinha de coentro, não. De pimenta com milho, um taquinho de sal e deixei de um dia pro outro, tá? Então, meu franguinho tá aqui. Tá aqui. Eu tirei a pele, deixei só um com pele. E vocês podem temperar o teu frango, é do jeito que vocês quiserem, tá? Eu ia fazer todo o tempero pra vocês, mas depois descobri o sal que eu vi que o frango já vem temperado. Pode fazer com sobrecoxa, com coxinha, com coxa, que dá super certo. Então, vamos lá, né? Para a nossa aí panela, colocar o nosso frango pra fritar. E vocês vão ver como é que eu tô fritando o meu frango agora e fica uma delícia. Vem comigo. Bom, meus amores, na panela eu vou colocar o óleo. Uma quantidade boa. Tá? Se vocês quiserem, pode fazer aí em uma panela maior. E eu vou esperar esse óleo dar uma leve esquentadinha pra gente colocar o nosso frango. O óleo já deu aquela leve esquentada. E agora eu vou colocar o meu frango. Como eu falei, vocês podem fazer com a pele. Eu deixei um aqui com pele. Vou fazer a quantidade para duas pessoas, mas vocês podem fazer aí a quantidade que vocês quiserem, tá? E o que a gente vai fazer aqui agora? Acho que eu vou fazer só esse mesmo. É pra duas pessoas. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou deixar fritar um lado, tá? Depois eu venho, viro, deixo fritar o outro, tá bom? E eu vou tampar aqui enquanto ele tá fritando um lado e a gente volta pra poder virar o outro lado. Pronto, meus amores. Eu agora vou virar aí a nossa galinha de lado, tá? Eu acho que eu vou deixar dourar mais um pouquinho. E é isso mesmo. A gente vai vendo... Como é que tá? Eu vou deixar dourar mais um pouquinho. Eita! Vamos virar agora. Olha. Tá linda aqui, linda lá. Bora mais um pouquinho. Tá ainda do que eu quero. Mas tudo bem. Eu vou virar. E vou deixar fritando o mesmo processo. A Lili não vai ficar cozida por dentro. Gente, tem muitas pessoas quando fritam o frango. Primeiro aferventa, como eu fazia antes, né? Dá aquela aferventada, aquela cozinhada básica pra depois colocar pra fritar. Vocês vão ver o jeito que eu vou fazer e ele vai ficar frito e bem cozidinho e bem saboroso, tá? Então aqui eu vou deixar dourar todo embaixo. Depois eu vou virar novamente pra dourar mais um pouquinho. E aí a gente volta. O frango diminuiu na panela. Sumiu! Na panela. Então, vamos lá. Não sei vocês, mas eu gosto do frango assim, tá? Bem douradinho mesmo. Tá bom? E agora, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar um pouquinho de água. Na vasilha mesma onde eu deixei temperado, eu vou colocar um pouquinho de água. Eu vou colocar água. Pronto. Um pouquinho mesmo. E vou deixar esse frango cozinhar aqui por mais ou menos uns 20 minutos nessa água, tá? Eu vou tampar. Você vê como é que fica esse frango. Deixa uns 20 minutos. Deixa uns 5 minutos. Viro, mais 5. Viro, mais 5. Viro, tá? Então aqui agora, é só deixar o nosso franguinho cozinhar aí. Quando a água vai secando, ela forma um tipo de um caldo bem grosso que fica uma delícia. Então, fique aí cozinhando. Tá aqui meu frango já fritinho e cozidozinho. Eu gosto dele assim, tá? Bem moreninho. É a escolha minha. E ele fica... Vou cortar aqui. Como eu falei a vocês, vocês podem fazer assim a pele ou com a pele. Tão vendo? Ele cozinha super bem. Meu frango ficou mais ou menos uns 15 minutos no fogo e eu fui mudando o lado até cozinhar totalmente e secar a água que eu coloquei. Então, tá aqui pra vocês mais um vídeo, tá? Frango frito diferente aí. Que fica muito saboroso. E é isso aí, meus amores. Se você gostar de mais um vídeo, se inscreve no canal. Dê like aí, compartilhe o vídeo, tá bom? E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo. E aí E aí E aí